Música Maluco no com a mão no bolso Andando livre por aí Sua cabeça o seu mundo E desse jeito vai parar no Havaí E sai maluco, entra maluco E sai maluco, entra maluco Maluco adora tomar chá Misturado no Guaraná Na praia vai de paletó Foi pro motel com sua avó E sai maluco, entra maluco E sai maluco, entra maluco Maluco é o maior astral Tá na coluna social Sua ideia é a solução E ele mesmo é o seu patrão E sai maluco, entra maluco E sai maluco, entra maluco Abriram a porta do hospício Abriram a porta do hospício E sai maluco, entra maluco Maluco no com a mão no bolso Andando livre por aí Sua cabeça o seu mundo E desse jeito vai parar no Havaí Maluco adora tomar chá Misturado no Guaraná Na praia vai de paletó Na praia vai de paletó Foi pro motel com sua avó E sai maluco, entra maluco E sai maluco, entra maluco Entra maluco, entra maluco E sai maluco, entra maluco Eu vou-me embora que aqui tá cheio de maluco E sai maluco, entra maluco